E aí pessoal, beleza? Trago pra vocês hoje o Ubuntu Remix Cinnamo 20.10 Beta. Vamos lá, ver como ele ficou. Lembrando que ainda não está finalizado, né? Vai ser agora no mês de outubro de 2020, que será lançado a versão final do Ubuntu 20.10. Aqui é apenas a versão beta. Bom pessoal, aqui é o seguinte, eu achei bem interessante esse remix aqui do Ubuntu Cinnamo, porque nós sabemos que a versão 20 do Linux Mint, eles deixaram de dar suporte a Snap. Ou seja, por padrão o Linux Mint não traz mais o Snap, o suporte a Snap. Então você tem que entrar no site do Snap e habilitar e reinstalar novamente o Snap no Linux Mint. Isso dá pra ser feito sem nenhum problema. A vantagem do Ubuntu Cinnamo Remix, é que isso não é problema, pois aqui no Ubuntu o suporte a Snap está liberado. É tanto que pra vocês verem que isso é verdade, eu vou abrir o terminal aqui. Tentar instalar um programa aqui, em que está em Snap. Vamos baixar o VS Code aqui no Ubuntu Cinnamo Remix. E vocês vão ver que não vai ter esse problema do suporte a Snap, aqui vai estar habilitado, beleza? Então vamos dar um sudo apt install snapd, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um sudo snap install code... menos menos classic, beleza? Então o suporte a Snap aqui está habilitado sem nenhum problema. Você pode utilizar, você aí que ficou chateado com o Linux Mint por ter retirado esse suporte. Aqui no Cinnamo, em cima do Ubuntu, esse problema não atinge, né? Tá aí pessoal, VS Code instalado via Snap. E olha que está em estágio beta ainda, hein? Mas você já pode observar aqui, em desenvolvimento, que foi instalado sem problema. Eu instalei aqui na minha máquina. Não houve nenhum problema, mesmo em estágio beta, não houve nenhum problema. Então vocês viram, foi instalado aqui, o Snap está habilitado aqui no nosso Ubuntu Cinnamo Remix 20.10 beta. Pessoal, deixa eu apresentar para vocês aqui, o que traz o Ubuntu Remix, aqui com o Cinnamo, o que traz de novidades. Bom, vamos lá. Primeiro nós vamos começar aqui por esse escritório. Vamos abrir o Write aqui, para ver em que versão está, e como ele ficou aqui no Remix. Bom pessoal, vocês podem observar aí, que ele ficou bem legal, com esse tema Dark aqui, ó. Ficou bem, mesmo não sendo finalizado, não está, mesmo não estando finalizado o sistema, O sistema, ele já está bem encorpado, bem adaptado ao sistema, né? Está em português, já está pronto para uso aqui, está na versão 7, já é a versão mais nova. Lembrando que a versão 6.4, era padrão no Linux 20 e 20 e no Ubuntu 20.04, aqui já está na versão 7, o editor de textos, editor de textos, aqui, nós temos o Shed, não sei como vocês pronunciam isso aqui, eu pronuncio o Shed, está na versão 2.6.2, a mesma versão anterior do Linux 20 e 20, beleza? Beleza? Você também pode instalar o G-Edit, sem nenhum problema, né? Inclusive dá para fazer isso pelo terminal, aqui, ó. Sem nenhum problema, você pode fazer a instalação do G-Edit, aqui, você que prefere o G-Edit, aqui, você pode instalar o G-Edit, pessoal, aqui, já é o G-Edit, pessoal. Então, a gente mostra o que tem instalado, pessoal, só por praxe mesmo, só para mostrar mesmo, mas nós sabemos que a instalação de programas no Ubuntu é muito simples, né? Você não precisa nem abrir uma página, você pelo terminal, você já faz tudo isso. Pessoal, na parte gráfica, na parte de gráficos, ele traz o Fotos, que é um visualizador de fotos e até, se eu não me engano, ele até edita alguma coisa, deixa eu abri-lo aqui, eu acho que ele edita alguma coisa, mas como eu não utilizo muito, eu utilizo, geralmente, o Gimp. O Gimp, ele também traz, ele traz a mesma versão do 20.04, né? E também do 20, do Linux Mint, da versão 20 do Linux Mint, é a versão, é a versão 2.10. O Gimp tá aqui na versão, é 2.10, pessoal, só que, na realidade, a versão que tá aqui, que é 2.10.18, é a mesma versão que foi utilizada no Linux Mint 20 e no Ubuntu 20.04, não há alteração aqui por parte do Gimp, é a mesma versão, que, por sinal, também já é bem atualizada, beleza? Vamos dar uma olhada agora no sistema, aqui por meio do terminal, pessoal, pra ver como está, né? Bom, então tá aqui, ó, é o Ubuntu 20.10 Groove Gorilla, né? Nós estamos com o Cinnamon 4.6, o Cinnamon 4.6.7, a versão do Kernel é o 5.8.0-18, Lembrando que, como está em estágio beta, algumas modificações haverá até o final, aqui. Isso aqui não tá batido o martelo ainda, certo? A cada dia vai ser aprimorado o sistema até finalizar e ser lançado. Então, nesse momento, o que apresenta é isso aqui, pessoal, beleza? No meu último vídeo que fiz, mandei aqui pro YouTube, eu fiz o Ubuntu 20.10 também beta, e lá, eu não mostrei no vídeo, mas eu não tive sucesso na instalação do Chrome, lá, lá veio com o Firefox, como tá aqui também, como eu disse, lá eu não tive sucesso na instalação do Google Chrome. Então, vamos tirar essa dúvida aqui, se nós conseguiremos instalar aqui no Ubuntu Cinnamon Remix 20.10. Se a gente conseguir aqui, pode ser que o problema seja por causa do gerenciador de janelas, que lá, no caso, é o Gnome, e aqui é o Cinnamon, né? Vamos ver se aqui funciona. Eu vou tentar salvar aqui, pessoal. Então, vamos lá. Tentar abrir aqui, vamos tentar ver se a gente consegue fazer essa instalação por meio daqui. Vamos abrir o terminal. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos tentar fazer essa instalação aqui. Se a gente não conseguir aqui, é porque ainda há esse problema. Se a gente não conseguir aqui, o problema não é no gerenciador de janela, nem no Gnome, e nem no Cinnamon. Seria no próprio sistema, né? Vamos tentar aqui. Deu esse erro aí, pessoal. Não tenho certeza se funcionou. De qualquer maneira, eu vou tentar corrigir esse erro. Se a gente não conseguir, aí realmente tem que esperar outubro. Beleza? Bom, eu acho que aqui, no caso do Cinnamon, houve êxito. Mas, vamos dar uma olhada aqui em internet. Bom, pessoal, aqui, diferentemente de ontem. Eu digo de ontem, porque eu estou no dia seguinte aqui gravando esse vídeo. Mas, diferentemente da tentativa de instalação no Ubuntu 20.10 Beta que eu fiz ontem, certo? No meu último vídeo. Lá eu não tive êxito. Não sei se foi problema na minha distro aqui, no meu ISO. Na minha ISO. Pode ser que vocês aí consigam. Se vocês fizerem e conseguiu, eu peço que comentem aqui no meu vídeo. Faça um comentário aí. Aqui houve êxito. Consegui instalar o Chrome também. Lembrando que não é recomendado a instalação desse sistema aqui do nosso Linux Ubuntu 20.10 por estar em estágio Beta. Não é recomendado a utilização dele para o dia a dia, certo? Como principal distro da casa. Você coloca ele para teste, vai aperfeiçoando, vai vendo as novidades. E aí, após o lançamento final, você instala para uso. Mas o que eu notei aqui no Cinnamon, pessoal, é que realmente está, mesmo em estágio Beta, bem estável. Ele está bem estável. Na parte de multimídia, ele traz o celuloide. Mas, como eu sempre friso, você não precisa ficar preso a um programa por ele estar instalado na sua distro. Você pode instalar qualquer outro. Então, se você vir aqui no gerenciador de pacote Synaptic, e você aí gosta do VLC, por exemplo. É só você pesquisar aqui, VLC. E aqui, dá dois cliques. Ele tem essas dependências. Por isso que eu gosto do Synaptic. É que ele traz para mim as dependências. Me dá a opção de aplicar todas elas. Se você não aplicar, vai dar erro. E depois que você aplica, ele fica, a instalação é bem sucedida. Então, você não precisa, se você não gosta do celuloide, você pode instalar o VLC. Certo? Você pode instalar vários programas, vários programas multimídia aqui no, aqui por meio da loja do Synaptic. Aí, ó, finalizou a instalação do VLC, tá pronta. Pode vir aqui em multimídia, ó. O VLC tá pronto aqui. Bom pessoal, então é isso aí. Eu achei bem bacana. Eu achei que mesmo em estágio beta, o remix do Synaptic já tá bem estável. Vamos aqui na parte de, do, da área de trabalho. Vamos dar uma olhada aqui no, os papéis de parede. Porque o Ubuntu 20.10, nessa parte de papéis de parede, ele não trouxe ainda nada. Não sei, não sei se é porque ainda não está finalizado. Porque geralmente quando uma distro é lançada, ela sempre traz um papel de parede daquela versão. Aqui no caso do Ubuntu Remix, Ubuntu Cinnamon Remix, eu não sei se, não sei pessoal, se tem novidade. Porque o 20.04 do Ubuntu Cinnamon Remix, eu não, eu não utilizei. Então, eu não sei se tem alguma novidade aqui. Mas, de qualquer maneira, tem bastante papel de parede aqui, bem legal. Ele traz de várias versões aqui, ó, do focal aqui, ó. Do, com o logo do, do Debian. Tem bastante aqui, eu notei. Que ele traz bastante. Você pode observar aí, ó. Bastante mesmo. Bem legal isso aqui. Esse aqui também eu achei bem legal. É um tema que vocês podem notar que está uma mistura aqui, né? Do Gnome com o... Do Ubuntu com o... O Cinnamon. E ficou bem legal esse... Essa posição que lembra bem o Windows 10, né? Da janela do Windows 10. Ficou bem legal esse tema aqui. Eu gostei bem. Gostei bastante dele. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Aqui é o... Como eu disse, o Ubuntu Cinnamon Remix 20.10. Agora, em outubro, mês que vem. Nós estamos no meio de setembro. Vai ser lançado a versão final do Ubuntu 20.10. Inclusive, aqui com o Cinnamon também. Vai estar finalizado. E para vocês aí que é fã de Snap. Aqui o... 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 O remix é bem legal. Não foi mudado a nada. Porque é baseado no Ubuntu. Só na parte de Linux Mint que foi tirado. Mas como eu disse, você pode... Reinstalar novamente. Você vai lá no site... Do... Do Snap. E lá você baixa a versão... Você reinstala novamente o suporte a Snap. Beleza? Aqui você pode, por exemplo... Nessa distro. Eu vou abrir aqui novamente o navegador. Só para finalizar. Mas antes disso, eu vou dar uma olhada aqui na parte multimídia. É. Na parte multimídia não está instalada ainda. Eu vou entrar aqui no site do CademLive. Aqui, ó. CademLive.org. E aqui no site do CademLive, pessoal. Nós temos aqui o de Windows. Aqui, ó. E nós temos os PPAs para Linux. E imagem. A PPA imagem. Aqui, pessoal. Para vocês que tem problema em instalar algum programa. Vou clicar aqui, ó. Para instalar esse aplicativo aqui, o CademLive, via app imagem. É fácil. Vocês salvam aqui, ó. Minimizam isso aqui. E vocês vêm aqui na pasta downloads. Facinho. Vocês que utilizam o CademLive aí e tem dificuldade em instalar. Esse app imagem é muito fácil. Então, vocês vêm aqui em downloads. E aqui ele está aqui, ó. O que vocês vão fazer aqui? Botão direito do mouse. Propriedades. Aqui em propriedade, vocês vêm em permissões. Altera tudo isso aqui, ó. Para leitura e escrita. E aqui embaixo, seleciona. Permitir execução do arquivo como um programa. Fecha isso aqui. Fechou, pessoal. É só clicar agora em cima. Duas vezes, ó. Ele já vai abrir. E você já vai poder utilizar ele. Normalmente. Beleza? É uma dica aí para vocês que tem. Eu creio que a maioria de vocês não tem esse problema. Mas vai que tem alguém aí que... Mas vai que você, no caso. Eu estou falando diretamente para você. Tem esse problema. Então, essa é a dica para você. Certo? Beleza? Beleza, então, pessoal. Então, fica aí a dica. Se vocês gostaram do vídeo aí, dê um like aí. Se inscreva no meu canal. Deixa um comentário aí, pessoal. Sobre o que vocês acharam do Ubuntu Cinema Remix. E essa versão que está sendo preparada para ser finalizada agora no mês que vem. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.